Para de fofoca, para de fofoca, cala essa boca, senta logo na pioca, cala, cala essa boca, senta logo na pioca, para de fofoca. Diz slide no tom de terra pela favela geral, repara, determinado eu sou da melhor safra, para os cara que remava contra agora não encontra a pé de uma barca. Ontem eu tava no aeroporto com a rock dance voltando pra casa, no free shop escolhendo um vinho, segurança quase me cercava, na mesma hora eu comentei com o Big, fez dinheiro mas tu não tá ali. No nosso lado, mais crução pra Disney, o único preto despachava as malas, sensação de liberdade, o vidro abaixado, vento na cara, prezando minha vaidade, Air Force branco, calça rasgada, cara de personalidade, eu não tenho idade pra ideia fraca, elas tão sabendo, eu tô com a bagaça. Uhum 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 Don't explain Okay What is there to gain Oh Fazer dinheiro e sumir do mapa e voz bandido da antiga Mas é muita luta, ainda tenho que botar minha cara E se eu parar agora, quem que guia a menosada Ela me pergunta a hora, eu digo é cedo pra ir pra casa Oh 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 Oh